Aê, pega a visão, pega a visão, pega a visão, caralho Tá ligado o Yuri Martins, tá ligado o Yuri Martins Tá triga na manteiga, triga na manteiga, triga na manteiga Pintinho é o teu Guaraújo Dezoitano Produções Pintinho é o teu Guaraújo Tá triga na manteiga, triga na manteiga Pintinho é o teu Guaraújo Pintinho é o teu Guaraújo Tá ligado o meu Guaraújo Tá ligado o meu Guaraújo Pintinho é o teu Guaraújo Tá fazendo filha de piranha na minha treta E eu, e eu, e eu tô enjoado de tanto comigo Eu tô enjoado de tanto comigo Tá ligado, Magrinho? Tiga na motiva Tiga na motiva Tiga na motiva Pega a visão Pega a visão Pega a visão, caralho Tá ligado, Yuri Martins? Tá ligado, Yuri Martins? Tiga na motiva Tiga na motiva Dezoitano Produções Que smart DJ Yuri Martins E eu, e eu, e eu tô enjoado de tanto comigo Tá ligado na minha fama Mania fazendo desfeita Tá fazendo fila de piranha na minha treta E eu, e eu, e eu, e eu tô enjoado de tanto comigo Eu tô enjoado de tanto comigo Tá ligado, Magrinho? Tiga na motiva 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri